Ou esse próximo parece Zika, parece muito Selbit Like esse Galeria Liminal Você tá se perguntando, Selbit, por que você tá em choque com esse jogo? Vou, tipo, falar por que Bem-vindo à galeria Tem um radiozinho aqui Não pode tirar foto nem em vídeo Ah, não falou nada sobre live Tô tranquilo Abre a porta Ai, caralho Cheguei Cai no backrooms Um quadro Pega o quadro Seguro o quadro Coloca o quadro É o jogo Das fotos De terror É o viewfinder De terror Doideira Pega Consigo girar E se eu for meio inclinadinho Nice Ok Agora a gente pode Abrir aqui A porta era uma mentira Era uma fuleiragem Não é possível que eu não vou conseguir passar aqui Me deixa passar Tá bom, vou reiniciar Pera, a porta tá aqui Pera, a porta tá aqui esse tempo todo Vem cá Tem uns homens silhuetados aqui O que é isso? E aí, boa tarde Com licença Eu ia achar zica Se um desses tivesse um rosto bizarro na parte de trás Sabe Você passa por eles E aí você olha pra trás Ah, tem um bagulho Tá, eu acho que eu tenho que voltar de onde eu vim, né Era aquela porta lá que eu tinha visto mesmo Isso aqui é só uma mentira É só uma brincadeirinha Acho que eu tô em Que susto, que povo é essa? Aqui, ó Não Não Tem alguma coisa com os homens mascarados ali Será que eu tenho que chegar em algum lugar? Quantos homens tem aqui? Vários Vou ficar entrando até eu achar alguma coisa Ai, cheguei Puta, que pariu Eu não fiz isso comigo mesmo Não acredito que eu fiz isso Deixa eu passar Não acredito nisso Vem aqui Pega esse Bota pra trás E agora O último A saideira Bota pra cá Plau E dali Ô, paper do Windows Como é que eu chego lá? Tem alguma outra foto? Meu cancel aí Posso fazer parkour? Ah Legal Peraí Vou fazer assim, ó Pera Bom, eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Túnel do medo Ah Liberou uma escada pra mim Valeu Deixa eu voltar Agora vamos subir a escada aqui, ó Nice Perfeitinho Broken Não Tô com broken Broke, broken Que broken Ah, meu Deus do céu Virou Status do WhatsApp de adolescente agora Que broken, caralho Mano, cortou um pedaço da Nossa Cortou a bordinha do bagulho Mano Pera, 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 pera Ah, não Eu tinha pensado Mas eu mudei de ideia Eu falei Se eu botasse pra baixo Eu ia cair até o final Mas é como é que eu ia voltar depois Vamos nessa Mas é interessante Um viewfinderzinho de terror Tô curioso Se vai ser só esse clima Meio macabro mesmo Ou se vai ter alguma Alguma Assombração aí Vamos ver, pera aí Cuidado, ó Pra cá Agora não cortou nada, né Pelo amor de Deus Obrigado Vamos pra Pera, posso ficar livre Vamos Yeah Não acredito Mentira pra mim Mas é interessante a ideia De um jogo de terror Com essa estética Com essa ideia, né Com esse bagulho Que você pega um quadro E tem tipo uma silhueta nele Aí tipo Cara, você bota ou não? Você bota ou não? Medo Atemorizante Puta, e agora? Pera, mas essa porta Era uma mentira? Ok, isso é extremamente Biquinhos Mano, eu não tô maluco Vocês tão vendo esses rostinhos aqui também, né? Um rostinho meio assim, ó Meio pá, ó Tem um olho aqui Outro olho aqui E uma Boquinha no meio Narizinho e a boca Ai, o que é isso? Meu Deus Ah, achei que era uma aranha É a ilha quesadilha Nem fudendo Cheguei Aí, ó Rapaziada Tava reclamando Que acabou Que é sem E aí No mames Puta, me dando um negocinho Assim, quase Nossa, quebrou Minha imersão Completamente Finge que não viu Finge que não viu Vamos dar um fora daqui Opa Um farol E se eu meter esse louco, hein? E se eu meter esse... Foda-se Uhul Eu não posso abrir a porra da porta Que fuleiragem Que fuleiragem Aqui dá, aqui dá Se liga, se liga Olha aí Speedrun Speedrun Aham, aham Ó, 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 ó Olha a estratégia Plau Calma, calma, calma Existe Não! Ok, é nessa, é nessa É nessa Se liga, se liga, se liga Nossa, agora Pera A física tá um pouco estranha Eu entortei Eu não sei onde que é Reto Ok, beleza Reto, acho que é assim Vamos lá Tem um cubinho lá em cima Tem um bagulho lá em cima Tá vendo? O que é aquilo lá? É um negócio que eu cortei? Mano, eu acho que é um bagulho secreto Tipo uma Uma imagem secreta Tá vendo? Tá girando o negócio Não consigo voltar Puta, eu perdi um secreto Tudo bem Ah, é uma aranha não Pau no cu da aranha Eu não vou abrir essa Bom, que legal Boa sorte pra essa aranha aí Eu que não vou pegar essa Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Pelo amor de Deus Chamei não necessidade de fazer um negócio desses Uma banana Caralho Por que que eu fui dar ideia pro jogo? Safe Não tinha um bagulho pra esquerda? Viu um bagulho virando pra esquerda Ai caralho Ai É igual ser um streamer isso Aqui tem rapaziada que comenta mais Tem os caras que só fica no alt tab E vem ver só quando eu dou um grito Cheguei na porta Vou lá Ok Pera aí Meu bom contato Meu bom contato Pera aí Minha cadeira Ah eu puxei ela pra trás Ok 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 Vamos nessa Beleza Ah Aí Meu contato Peguei a câmera Agora é só tirar uma selfie Beleza aqui Olha pra cima Nice Imprime a fotinha E plau Essa mecânica é muito legal Não tô nem aí que os caras copiaram o viewfinder Porque eu acho que Essa mecânica é tão divertida Eu gostei que é de terror O que que é isso? Ah é um filme de câmera Será que era aquilo que tava lá da outra vez? Mas eu não tinha câmera naquela época E outro O jogo é grátis né Então não é nem Não é nenhum plágio Que tipo os caras tão locando em cima É quase um fangain Tá então a gente tem que fazer o seguinte agora A gente tem que tirar uma foto lá de cima E ir pra baixo Nice Não tem como plágio na mecânica de um jogo? Não Essa mecânica é extremamente específica É uma cópia Mas É de graça E é feita claramente por um fã Não é tipo Mirar com a arma e dar um tiro Tá ligado? Tudo bem? Tudo bem? Deia pra mano Deia pra mano Ok Pra cá Assim ó Nice Ok Parece ser relativamente fácil Porque isso seria um problema Se eu tirar uma foto alguma hora E aparecer um bagulho que não tava na minha foto Eu vou ficar puto Pare de dar ideia Desculpa Simbora Ok 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 O que é isso no teto? Não sei Uns cano Não acredito que eu fiz isso Pera Tem que ser mais de longe Assim ó Pláu Aí mira aqui Pláu Vou passar Eu passo Ah não é possível Caralho Ou Eu não tô tão Pelo amor de Deus Agora Não Eu odeio minha vida Eu vou me tornar Ok Obrigado Pega aqui Vai Ok Não Tá safe Tá safe Pronto Show Mais um filme Mais um sonho Mais um filme Nossa Vou tirar muita foto hoje Eu vou pegar essa escada aqui Não sou besta Já vou dar ali aqui ó Quase 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 Mas aí o que a gente faz? A gente vem aqui Tira uma foto disso Ah eu cortei a porta pela metade Ah eu cortei a porta pela metade Foi um acidente Beleza 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 Não é possível Bota o pé por cima Não posso Não posso Deu Deu Velho! Oh, clapa! Não é possível me agudecer, eu vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer. MEU DEUS! OK! 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 Vai se foder. Eu virei o jogo contra o jogo. Vou lá. Ai, que medo. OK. Flores. Tá, eu tenho... Eu quero ir lá em cima. Eu vou lá em cima então. Olá! O que é isso? Ah, não é a federação. Meu Deus! O que é isso? Olá! Tem várias fotos aqui. Que bonitinho! O que é que tem aqui? Ok. Que susto. Achei que era um cara gigante, porra. O pila. Oi. Astronáus. Tem ele na praia. Oi. E... Um na mansão. Uma cartolinha. Não. Deixa eu subir, vai. Tem algo atrás da mansão? Não, acho que a mansão é 3D. OK! Bonitinho. Vamos seguir pro próximo corredor. Vou matar tudo o que eu fiz. Não, eu vou seguir pra cá. Pra direita. Pronto. Pronto. Uma escada. Criava uma porta. Tô com preguiça de subir escada. Eu vou descer. Não, mas aí eu não vou conseguir subir ela. OK. Vou voltar pra cá. Fase estranha. A gente já puzzle nenhum nessa. É só seguir em frente. OK. Olá. Uuuh. Igual portal, posso ir pra lua. Lua. Ou será que não é a lua? Será que é a união de todas as creepypastas que existem isso? Chegou a hora. Foda-se. Cheguei. Eu ia achar muito doido se... Eu ia achar muito foda. Pera. O fim. Mas tem uma lua na lua? O fim. Mas tem uma lua na lua? O que? O fim? O fim. O fim. O fim. A lua é a lua na lua? Enfim, se esse for o final do jogo mesmo, eu ia achar muito doido se, tipo, você tá caindo na lua, ele tá chegando e ela lentamente começa a virar e você percebe que não é lua e aí acaba o jogo. Eu ia achar legal. Esse é um final atemorizante. Sem jumpscare, só ela virando lentamente assim. Bom, vamos ver. Acabou. Ok, foi basicamente viewfinder com preto e branco um pouquinho creepy só. Ele não usou muito a mecânica das fotos como terror, né? Eu tava esperando que eu ia... Eu ia achar, assim, coisas que eu acho que teriam sido legais. Você tinha foto de um corredor e aí eu vou botar o corredor e eu vejo que na foto tem uma silhueta que não tava lá, sabe? Aí eu boto o bagulho e a silhueta some. Coisinhas assim... São coisas difíceis de fazer, mas acho que ia adicionar. Porque se a ideia era fazer um viewfinder de terror, acho que faltou colocar a mecânica com o terror. Mas foi divertido, foi divertido. Eu acho que se essa dinâmica fosse completamente original, eu ia ter dado um S pra esse jogo fácil. Mas, como a gente já jogou um jogo que é literalmente essa mecânica e eu imagino que ele tenha se inspirado nisso, vamos ver. É isso, é. A mecânica foi tirada diretamente do jogo viewfinder, é isso. Ele só pegou do jogo e quis deixar um pouquinho mais atemorizante. Então, é um B. Tipo, o jogo é legal. Teria sido um S estrondoso se esse jogo tivesse saído antes de viewfinder, por exemplo. Foi legalzinho. Funcionou bem, não quebrou em nenhum momento, não bugou. Acho que é um B. Um B legal.